Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do senhor Vilmar Lacerda, que é vice-presidente do PT no Distrito Federal. Ele foi expulso agora, foi tirado agora, mas ele era até dias atrás vice-presidente do PT no DF e foi preso por violência sexual contra adolescentes de 13 e 17 anos. É sempre o pessoal da esquerda. É impressionante isso, né? O pessoal na época da eleição de Bolsonaro, lá em 2022, na eleição presidencial, falou o negócio do pintão clínico, pegaram uma frase fora de contexto totalmente, tentaram insinuar que Bolsonaro estava dando em cima da menina. Coisa mais ridícula, não tinha lógica nenhuma aquilo ali, uma coisa pública, todo mundo falando ali. Não tinha nenhuma lógica isso, né? Mas quando você vai ver quem realmente pratica esse tipo de ato, é sempre o pessoal da esquerda, cara. É impressionante, gente. Eles falam não que defendem as mulheres, que defendem os pobres, que defendem as crianças, mas quando você vai ver quem é que é o cara que está fazendo maldade com criança, é sempre de esquerda. É impressionante. Essa notícia foi sugerida por Alá é o único Deus, Maomé é o seu profeta, Peter Educano com o C Sharp e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Vilmar Lacerda era vice-presidente do PT no DF. Veja bem, era até poucos dias atrás, tá? Ele foi expulso do partido agora por conta disso daqui. Evidentemente não fica bonito isso na ficha de ninguém, mas ele era do PT. Ele estava ali, ajudou a eleição do Lula, ajudou os candidatos do PT em 2022, tentou ajudar os candidatos do PT. Em Brasília não teve eleição esse ano, né? Brasília é um caso à parte aí nas eleições. Só tem eleição a cada quatro anos, ao contrário do resto do país. Mas, de qualquer forma, ele estava ajudando o PT ali para eleger vereadores, eleger prefeitos e coisa e tal. A decisão é da vara criminal da região de Itapuã. Itapuã aqui, no caso, é em Brasília, tá? Em Brasília tem um lugar ali de Brasília que é chamado Itapuã. É um lugar chique pra caramba, só tem mansão ali, tá? Depois de investigações da Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, né? É lógico, o cara tem o direito ao devido processo legal. Não sei se ele é culpado. Ele tá sendo acusado de alguma coisa. Vai ser avaliado aqui se tem as evidências, se realmente é, aconteceu alguma coisa ou não. Então, ele certamente vai ter o devido processo legal com ele aí e coisa e tal, né? Mas é estranha essa história aqui, ó. O processo tá em segredo de justiça, a defesa do político diz que a prisão é ali cessada em equivocadas premissas e fantasiosas deduções elásticas. Um papo de advogado quando não tem o que falar. Mas, enfim, além disso, os advogados apontam que Vilmar colabora com as autoridades. Segundo a história, que ele foi preso numa via pública, nas entrequadras 204 e 205 na Asa Sul. E, bom, o cara tá preso, né? Ele tá em cadeia, tá na cadeia já em prisão cautelar, né? Aqui, ó. A história toda começou com a Operação Predador. Batizada de Predador, a operação, em agosto de 2024, teve a prisão de um empresário de 61 anos, que é amigo desse Vilmar Lacerda. O empresário que está preso é suspeito de aliciar e abusar de dezenas de adolescentes, a maioria com 12 e 13 anos de idade. Uma das vítimas, com 16 anos atualmente, contou que era abusada desde os 13 anos. 13 anos, vocês sabem, é a idade do estupro de vulnerável, né? A partir dos 14 anos, a criança já pode consentir. Então, você fazer sexo com uma menina de 14 anos de idade, em princípio, na lei brasileira, não é pedofilia, não é nada. Se a menina consentiu, fez com você porque quis, você não deu dinheiro pra ela nem nada, né? 14 anos, você já pode fazer sexo com a menina. 13 anos, não pode. 13 anos é estupro presumido, né? Então, esse caso aqui, como se diz, certamente o cara vai ser condenado, né? Evidentemente, tem que ter as evidências todas de que isso aconteceu, tem que ter o devido processo legal. Os investigadores descobriram que o empresário organizava festas com meninas em uma chácara em Brasília e dava presentes para elas. A defesa do empresário conseguiu um habeas corpus. À época, o homem, após tentar fugir, a prisão preventiva dele foi decretada. Ou seja, o cara conseguiu um habeas corpus e tentou fugir. Tentou fugir por quê? Porque ele sabe que tá enrascado, né, meu amigo? Ele sabe que tá enrascado. Aí, a prisão preventiva dele foi decretada, agora ele não sai. Aqui, ó, o empresário ainda é suspeito de pagar as vítimas valores de até mil reais para meninas virgens. Hum, cara. Eu vou te falar um negócio. Aí, ó, o pessoal fica falando das festas do Puff Diddy lá nos Estados Unidos. Aqui, Brasília, meu amigo. Mesma coisa aqui, ó. Mesmo esquema lá em Brasília. E, lógico, tinha que ser na esquerda, né? De novo, o cara tem o direito lá ao devido processo legal, evidentemente, vai ter que ser investigado, vai ter que, né, CT, alguma coisa. Ele já foi, olha só, ele já foi chefe do gabinete da liderança do PT no Senado. O cara é ligado aos deputados todos lá, né? Aqui, ó. A vice-presidência do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal, ele foi preso e a acusação é ligação com organização criminosa que cometeu violência sexual com adolescentes, né? Caramba, eu vou te falar um negócio. Bicho, é sempre esse pessoal da esquerda. É impressionante isso. Não tem jeito. Essa turma tem esses crimes terríveis desse jeito. Você pode saber que a gente da esquerda que tá ligado nisso daí, né? Aqui, ó. Devido à natureza dos crimes apurados, não serão divulgados detalhes da ação a fim de preservar o andamento e as diligências para garantir o sigilo necessário para não prejudicar as investigações. Ele foi presidente do diretório distrital petista na década de 2000, foi chefe do gabinete do partido entre 2010 e 2018 e foi o primeiro suplente do ex-senador Cristóvão Buarque. Olha só que coisa, amigo. Amigo do Cristóvão Buarque, hein? Além dele, outros quatro políticos dividem a vice-presidência do PT no Distrito Federal. O líder do PT na Câmara Distrital, o deputado Chico Vigilante, divulgou nota defendendo a expulsão dele do partido. Parece que já expulsaram ele do partido. Vem a público como... Esse aqui foi o deputado do PT, tá? Pedindo a expulsão dele do partido. Diante da prisão, acusado de envolvimento em crimes de pedofilia, vem a público como fundador do Partido dos Trabalhadores, coisa e tal, pedir o imediato afastamento do Lacerda e a suspensão de sua filiação. Isso já foi feito, tá? Ele já foi expulso do partido. Mas, de qualquer forma, é sempre essa turma, cara. É impressionante. É sempre essa turma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música